Barcelona aproveita a sequência de vitórias e o time inteiro empolgado com a chegada do artileraço Perebinha Jr. Estamos aí, seguimos firmes e fortes na cola do Real Madrid, a fase do moleque é muito boa e se um tropeço deles acontecer, a gente já iguala em ponto. Pericão e o time hoje tem girona, temos o nosso primeiro clássico diante do Atlético de Madrid, né? Times fortes, mas o clássicaço mesmo é contra o Real Madrid. Vamos ter o Atlético Bilbao e olha só, Champions League, primeiro jogo da fase de mata-mata, oitavas de final diante do Rangers. E é bonito demais esse gramado com os fogos de artifício, exclusividade do melhor patch da história pra PES 2021. Olha o lance aí do VAR também naquele esquema. Molequeada, primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch 100% atualizado. E caso você não tenha um jogo, fique tranquilo, tem a opção jogo mais patch pra você adquirir agora mesmo. E pra todo mundo que curte, mas infelizmente não tem um PC tanto potente, tem a opção do patch pra PES 2017 e do patch pra PES 2013. Considerado um dos melhores PES da história e 100% atualizado. Vale lembrar que se você tiver um PS4 ou PS5, os option files, tanto pra PES 2020 quanto pra PES 2021. E se tu não tiver, mano, o jogo também tem ele na descrição e qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram. E já tem primeira bola cruzada pro gol do Joãozinho. Não é o João do pé de feijão, é o João Félix. Ele subiu ali, ó, e nem subiu, né? A bola veio tão fácil que o cara teve que se abaixar pra testar essa bola pra rede. Aí, Pericote, já deu aquela protegida, disparou, tapa ali de ladinho. Vamos acompanhando na passagem, Pericão. Linha de fundo, vai pra dentro deles, Periclis. Vai pra dentro deles, Periclis. Marcação tá em cima, mas desse jeito não vai passar nunca. Pericote, encosta o homem, gol do Barça. Dominou essa, já puxou, colocado no travessão, na junção, nas traves. Nossa, essa bola foi assim na rede. Bateu bonito demais o Pericote. Tem mais Barça e tem o time, tem Periclis. Vai pra cima deles, tem Tua Finta. Vamos time, vamos time. Lançamento pro Pericote pra pegar de primeira ele. E bate pro goleiro defender. Segue 1x0, mas o Pericão acionou o modo turbo nesses últimos minutos. Trabalha time, vai tá sozinho. Vai Pericote, ajeita. Ui, chama, tenta o drible. Seguiu pro Barça, hein? Seguiu pro Barça. Aí, Pericão, vamos lá. Tem marcação em cima, tem o Periclis escapando. Tocou ela na canhota, bola pro Joãozinho. Ô, Joãozinho. O pai tava passando sozinho, cara. Era só desde... Ih, veio, 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 veio. Pro Urmã e gol. O Pericão é gol do Barcelona de Perebinha Júnior. O Pericote ficou pistola aí com o português. Mas a bola chegou depois. Aí, esquece. Não dá, né? Uma bola dessa com essa defesa do Girona é pedir pro Peribão se consagrar. Só que não estamos batendo em cachorro morto, hein? Porque o Girona tá mais vivo do que nunca após meter essa bola na rede num lançamento espetacular. Reage, reage, Barça. Tem bola lançada pro Iamal, que não é nada, nada mal. Meteu essa pro Peribinha. O zagueiro salvou. O zagueiro tirou em cima da linha. O Pericote pediu, bola não chega, mas tá com o Barça ainda. O Perebão na área, manda de bike. Puxa ela de bike. O Perebinha limpou e guardou. Um abraço com esse domínio. É gol do Barcelona. O segundo do cara. O segundo do Pericote. O terceiro do Barcelona. Aí busca. Eu queria meter uma bike, bola veio muito baixa. A gente só domina. Ajeita e fuzila. Bora time. Pericote. Lançamento pra tu, Pericote. É o zagueiro. Um zagueiro. Um zagueiro. Um zagueiro. Perdi. Eu perdi. E eu bati com a perna boa, cara. Não acredito. Pericote, Pericote. Perdeu um gol desse. O Clemão ficou tenso, hein? Partiu ali. É o Savinho, cara. Parece, né? Eu acho que é. O Savinho ainda nos tempos de Girona. Pelo dia que a gente começou a série. Acabou uma falta ali, hein? E vai ter bola pra eles. 3x0. 3x1, aliás. Pericão volta pra ajudar, rapaziada. Defesa afasta. Pode acabar essa bagaça, mano. Vamos lá, juizão. Vamos lá, juizão. Acaba com esse jogo. Vai, Perebinha. Fim de papo. Melhor em campo. Vai, time. E a fumacinha agora? A fumacinha agora é do Barcelona no Camp Nou contra o Atlético de Madrid. Vamos voltar esses caras pra cidade deles que aqui no Barcelona, o Barça comanda em Barcelona. E já tem bola. Já tem bola tocada. Vitor Roque ajeitou, pericote, corre pra área, pediu. Manda por cima, meu filho. O Barça pega. Pericão. Ajeitou, rolou. É na canhotinha. Tem bola pra chegar, bate pro gol, bate pro gol. Goleiro defender. Tem bola sobrando o Joãozinho. Manda pra rede. Eu tava impedindo e eu pedi a bola. Ainda bem que ele foi fominha. Barcelona 1x0. Pose de quebrada. E o Atlético de Madrid tá doidinho pra empatar esse jogo e nessa jogada aí tem tudo pra isso. Reclamaram de um pênalti, juiz não deu. E o cara isolou. Na verdade foi escanteio, né? Aí o Atlético já bateu curtinha, já seguiu na pressão. A última bola do primeiro tempo tava no pé dele. Mais um escanteio, cara. Bora voltar lá pra ajudar a rapaziada toda. Barcelona vencendo, mas o Atlético dominando é a reta final do primeiro tempo. Tem cruzamento passando direto. Pericão. Ajeita. Boa, Pericles. Tô passando. Mandou, mandou. Pericote dominando. É pra dentro deles, Pericão. Tentou um corte de calcanhar. Defesa afasta ali, afasta mal. A gente segue segurando. Bola no ataque. Porque a pressão aqui é fundamental. Bate esse lateral, mano. Pra hoje. Boa, Vitor Roque. Pericão. Ajeitou. Preferiu tapa a tabela. Vai, João. Vai, João. E o pé de feijão. Não, velho. Que cruzamento que ele fez. Voltou de novo. Tua, Pericles. Ajeita. Corta. Ah, foi nada, né? Foi nada, né, Perbinha? Mas ele recupera. O cara é raçudo. É raçudo demais. Pediu ela no chão. Bota lá dentro o Pericote. É gol. Gol do Barcelona de Perebinha Júnior. O segundo da máquina. Perebinha esperando uma bola que pode ser cruel. E ela vem fechada demais. Pegou no Barça ainda. Tá sozinho, moleque. Ajeita. Ajeita. Ah, não dá, né? Não dá, né? Vamos, Pericote. Protegendo. Olha o Griezmann dando... Ah, sai pra lá. Sai pra lá, Griezmann. Cara, chato, velho. Vai tomar amarelo. Bola lá pra frente. Vai terminar. Fim de papo. Mais um jogo com o Pericote marcando. E vencemos aí o jogo mais difícil até então, né? Um adversário muito forte. E aí, com o VAR focado na missão, vamos pegar o Atlético Bilbao. E na sequência, na sequência, tem a Liga dos Campeões, tem a estreia de Pericote na competição mais difícil do futebol e mais valorizada, né? Competição de clubes. Pericão dominou, ajeitou, bonito, trouxe ela, colocado no cantinho. Pericote quase guarda. Vamos lá, Pericles. Isso. Ajeita. Pede. Agora, agora, agora. Agora. É gol do Barcelona de Pericão da Massa. Ele guarda, ele bota lá dentro da Belinha. Veio com o Yamal, que não joga mal. E o Perebinha, o rei da colocadinha. Só bateu lá no cantinho suave, mano. Sem força. Não é força, é jeito. Segundo tempo bombando. Vem o Barça de Pericão. Chamou no 1-2. Botou na... Ah, foi nada. Mas nada de nada. Volta ainda com o Barça. Pode cruzar, hein? Mandou. Uh! Zagueiro foi bem, hein, cara? O Perebinha tava sozinho. Mais uma pro Barça. Um coice e a mão. Ele bate a bola, explode na trave e corre diante da linha do gol. E não vai pro gol. Essa aí foi sacanagem, hein? Merecia o gol espanhol. Olha só. Atlético de Bilbao tá sabendo, né? O placar só tá 1x0. Olha só a chance na cara do gol. Perebinha, Perebinha. Vem buscar esse jogo mais uma bola. É naquele esquema. É aquele tapa bonito. Pra correr na grande área. Será que vem? Se vier, a gente mete um voleio. Ah, cara, veio baixa. Pericão. Tenta girar. Girou. Escapou. Protegeu. Bateu. Fraco demais. Bola no pericote. Dominando, chamando. One, two. Um, dois. Ih, agora. Agora já era. Só rola pro pai. Mete um voleio, mete um voleio. Ah, não, velho. O voleio, Perebinha. Tá cismando que quer uma bicicleta, mas não vai, né? Manda só de cabeça. E acaba o jogo. Com essa vitória, o time comemora e comemora muito. 1x0, chorado. Gol do pericote. Mais uma partida marcando. Mas é muito doido, velho. O Real Madrid não perde. A gente segue os três pontos aí atrás dos caras. Perebinha, o rei da colocadinha, fazendo sua estreia na Liga dos Campeões. Fase de mata-mata. É matar ou matar, porque senão vai embora pra casa. E tá no esquema, hein? Debaixo de um temporal, chuvinha fria aqui no estádio do Rangers. E o rei da colocadinha vai tentar dali. Vai tentar dali, pericão. Bateu direto pro gol. Gramado e bola escorregadinha. Tu sabe, né? Trabalho pro goleiro. Vamos, vamos, vamos. Isso, isso, isso. Passar x. Toma ali bola na frente. Ah, forcei, né, pai? Ih! Olha o cara querendo fazer gol contra, velho. Tentou o passe ali. E agora nevando. Debaixo de neve também chegada do adversário no perigo. Pra fora. Abre o jogo, vem Yamal, que tá mal demais. Mandou pro Perebinha. Ele recupera, ele vem. Ele desce, bota pra cima. Tentei a caneta. Tá faltando o rei da colocadinha fazer aquela colocadinha no adversário. Fazer mais um golaço. Vamos lá, Yamal. Passa o pericote. E agora, pericote? Linha de lá... Não. Desse jeito, não. Vai, pericão. Ajeita, meu garoto. Dá aquele tapa bonito. Vai encostando de novo. Recebeu mais uma pericote. Vem pra cima deles. Ajeitou. Olhou. Errou. Errou. Na hora é de chutar e vamos tomar um cartão amarelo ainda. Puxei o maluco ali. E o PJ tá correndo. Perebinha Júnior na trave. No rebote. Ele é iluminador. Ele é predestinado. Ele é o Perebinha Júnior. É do... Do... Barcelona. Dele. PJ. O Perebinha Júnior. O Pereclis Júnior. Aos quase 45. Vai pra galera. Vai comemorar. Vai, meu garoto. Uniformezinho sujinho. Cheio de lama no meio da neve. Isso é Gogol's Pet. Melhor pet aí pra PES 2021. Gráficos surreais, mano. Ultra realistas. E com um atacante desse, metendo cinco gols hoje. Lavou a égua, Perebinha. Pericão ia mal. O time não fica mal. Nossa. Que isso. Pode ter mais um ataque. O Perecote disparou. Vai sair na cara do goleiro. É agora. É agora. Bate nada, nada, Perebinha. É gol do Barcelona dele. Perebinha Júnior. Se tava ruim, agora tá excelente. Isso aí só na prorrogação. Prorrogação não, né? Só nos acréscimos. Que lançamento foi esse, Perebinha? Disparo. Os zagueiros ficam na saudade. O goleiro se acovarda. Não quis sair pra dar o bote. Perebinha castiga-se mesmo. E acabou o jogo. Fim de papo. Na estreia do Perebinha. Um mata-mata de Champions. O cara eleito o melhor do jogo. Acaba com a partida nos minutos finais. E só vamos, hein, mano? Agora tem La Liga, Real Sociedad. Mas o Perebinha tá voando baixo. O cara arrebentou nessa estreia. Molecada, primeiro link na descrição pra você adquirir esse Super Pet. O melhor pet do mercado pra PES 2021 de PC. 100% totalmente atualizado. E agora com uma novidade. Caso você não saiba instalar, mesmo recebendo suporte via WhatsApp e o tutorial de instalação. Você tem a opção de adquirir também a instalação remota. Onde os caras literalmente vão acessar e fazer a instalação pra você. Mediante o horário que você escolher. Os caras vão lá e instalam. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. E lembrando que nesse link também tem o Pet pra PES 2013 e 2017. Tudo 100% atualizado. Assim como os Option Files. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Vire membro agora e já tenha acesso antecipado ao novo vídeo do Perebinha Júnior. Tchau. Tchau.